E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando com vocês é o Rony, o Zéio. Acabei de chegar aqui no Boston, né? Eu não fui em Boston brincando, gente. Eu moro aqui há 4 anos e meio, mais ou menos. E resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Aqui mostrando um pouco do centro de Boston, ó. Ver como é que é. É bem diferente dos outros lugares que eu acabei de visitar, que foi Las Vegas e Nova York. Foi dois lugares que eu acabei de passar, porque eu fiz uma viagem pra Las Vegas. E queria falar pra vocês, eu fiz outro vídeo também, que vocês já devem ter assistido aí, provavelmente. Ó, pra começar aqui, ó. Canapes, tá vendo? Eles vendem aqui, é tipo liberado. É só entrar aí e comprar. Qualquer pessoa pode comprar. Então é uma coisa engraçada. Tem lugar que é liberado maconha. Deixa eu ver se dá pra ver lá dentro. Não dá pra ver, não. É tudo, tipo, ofuscado o vidro. Tem lugar que é liberado a maconha. O pessoal fuma maconha aqui adoidado, né? E lá na Las Vegas, por exemplo, pode beber na rua. E aqui já não pode. E você não vai ver ninguém com a latinha de cerveja na mão, andando por aqui pelas ruas de Boston, de jeito nenhum. O movimento também aqui é um pouco menor, beleza, gente? Bem menor aqui o movimento aqui em Boston. Por quê? Porque aqui não é um lugar turístico. Apesar de ter muitos restaurantes legais, de ter muito lugar bacana aqui em Boston, né? Não é um lugar turístico. Então não tem tanto movimento. Você pode ver, ó. Tô sozinho praticamente, ó. No centro de Boston. Olha isso. Tem ali uns restaurantes ali, mas... Entendeu? Ó. Quase ninguém na rua. Né? Agora ali, mais pra frente um pouquinho, já é chá e Natal. Provavelmente vai ter mais gente. Agora essa parte que eu estou aqui, agora não tá tendo nada. Não tem quase nada de ninguém na rua, ó. E hoje é um sábado. Sábado à tarde. Tá errado meu relógio, ó. Ele tá com o horário lá da... Ele não atualizou ainda. Tá com o horário lá de Las Vegas. Né? Mas agora são seis e meia. Seis e trinta e nove, mais ou menos. Aqui no estado de Boston. No estado de Massachusetts. Né? Aqui na capital, que é Boston. Beleza? Hoje, é... Ainda é meio que verão. Então não tá frio. Né? Não tá frio. Mas também não tá muito calor. Em vista de Las Vegas. Cara, Las Vegas é absurdo o calor. Cheguei lá nos dois primeiros dias, deu 42 graus. Entendeu? Então você é obrigado... Olha o beco. Como é que é o beco? Beco de bosta. Você é obrigado a ficar dentro do ar-condicionado o tempo todo. Senão você não consegue. Não dá. É um clima extremamente... É... Seco. Entendeu? Um ar seco. Você olha pros lados assim, ó. Você vê só montanha. 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 É rodeado de montanha. Aqui não dá pra ver porque o estado é muito grande, né? E também tem muita construção. Então não dá pra ver as montanhas. Mas lá não. Lá se você olhar pro horizonte assim, ó. Você já vê umas montanhas assim e tal. Aqui não dá pra ver não, ó. Né? É um lugar... Aqui é um lugar meio alto, eu acho. Não dá pra ver as... Pra... Pra baixo. É como se fosse... Aqui fosse a montanha, no caso, né? Olha só. Tá tendo alguma apresentação ali no Chinatown. Outra curiosidade também que eu queria dizer pra vocês. É que Chinatown tem... Todo lugar dos Estados Unidos. Tem em Orlando. Né? Tem aqui em Boston. Tem em Nova York. Tem em Las Vegas também. Todo canto tem. Lá em... Los Angeles também. Todo canto tem isso aí, ó. Chinatown. Geralmente fica no centro das cidades, tá? Das capitais. Olha só ali o tamanho do portal que tem. Bem no centro aí de Boston. Tá tendo festa mesmo aí deles, ó. É muito raro eu vir pra cá andar assim, gente. Geralmente eu passo por aqui de carro, né? Mas como eu tô esperando alguém vir me buscar ali... Acabou que coincidiu de eu estar fazendo esse vídeo pra vocês. E eu tô... De eu estar mostrando, né? Tudo que tá rolando aqui no centro aqui de Boston hoje, ó. E falando também as diferenças desses estados aí. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais ainda nesse vídeo. Então fica aí comigo. Não vou poder chegar lá que tá tendo música. Não vou chegar lá não. Tá tendo música. Vai atrapalhar meu vídeo. Vou passar reto aqui. Uma coisa que eu queria falar, assim, de curiosidade em relação a... A Las Vegas, né? Comparando com Las Vegas com aqui... Boston, né? O cara tá fumando maconha aqui do meu lado. Entendeu? Esse é o centro de Boston fumando maconha. Agora não pode beber. Lá você não pode fumar... Você... Não pode fumar maconha na rua, mas pode beber na rua. Então é tipo assim, umas coisas bem relativas. Rony, você moraria em Las Vegas? Você acha que valeu a pena lá e tal? Rapaz, vale a pena. Demais. Se você é um cara que gosta da noite, entendeu? Gosta de ficar na noite, trabalhar na noite, fazer essas coisas assim. Porque lá é muito, muito, muito extremamente turístico o lugar. Não é igual aqui. Aqui não. Aqui você trabalha durante o dia. De boa. Tem construção. Lá deve ter também, claro, né? Mas não tão forte como é aqui. Entendeu? E lá também ganha menos. Eu não sei, mas o salário mínimo parece que é R$7,50. Salário mínimo lá. Lógico que ninguém recebe só isso. Eu acho que eles pagam um pouquinho mais. E geralmente também a pessoa que mora lá, ela sabe. Ela tem que ser inteligente. Se ela é um lugar turístico, ela tem que trabalhar com quem? Quem é que tem que ser o cliente dela? Tem que ser os turistas. Que é eles que dão o dinheiro. Que dão as vergetas. Beleza? Aqui é chai natal, gente. Eu já vim aqui algumas vezes, já. Já comi em alguns restaurantes desse aqui. É bem estranho. A comida deles aqui é bem diferente. Mas os americanos gostam muito. E eles principalmente. Vocês estão vendo aí dos lados. Eles só tem chinês aqui. Deve ter japonês também no meio, coreano. Tudo misturado, né? Mas chinês é a grande maioria. E outra coisa, viu? Eles gostam de carro chique. Carro de luxo. Aqui esses chineses, né? E aí eu conversei com o cara. Falei, mano. Fala o que é uma casa aqui. Como é que funciona e tal? É caro, é barato. As casas são boas, são ruins. Ele falou, mano. Você não tem comparação. Eu morei lá em Boston. Por um ano e pouco. Não aguentei ficar lá. Um frio danado. Com as casas velhas. Aqui a média de uma casa aqui de três partes. Aqui é uns dois e meio mais ou menos. Três, quatro, três banheiros. Estacionamento pra três, quatro carros. Entendeu? E tipo assim. Eu não vou duvidar dele porque ele que mora lá, né, gente? Eu não moro. Eu moro aqui em Boston. Aqui eu sei como é que é. Hoje um apartamento desse aí, desse Nike aí que ele tá falando, não é menos de quatro mil aqui. Então se você for pensar que você vai pagar mil e quinhentos pau a menos. Aí você pode pensar assim. Não, mas vale a pena então ele morar lá em Las Vegas. Lá em Nevada, né? Lá também tem liberado a carteira de motorista pra todo mundo. E tal, não sei o que. Se você for pensar aqui, lá, talvez você vai ganhar menos. Dependendo dos serviços que você for fazer. Talvez você não chegue nem num salário. Você não aguenta nem pagar uma casa dessa. Entendeu? Eu não sei como é que é a comunidade brasileira lá. O único brasileiro que eu vi lá foi esse cara que eu conversei. Que foi uma indicação do outro amigo meu que mora aqui em Boston. Que conheceu ele aqui, inclusive. Que falou que ele morava lá e tal. Falou pra mim falar com ele. E eu acabei falando e conheci ele, né? Mas vou falar a verdade pra vocês. Não é fácil não, tá? Morar ali não é fácil. É muita distração. Eu acho que pra você morar ali, você tem que ter uma conta de lift. Que eu tenho aqui, por exemplo. Pra carregar passageiro e tudo mais e tal. Acho que é a melhor coisa de se fazer. Se você quiser morar ali naquele lugar. É um lugar muito seco. Provavelmente não chove muito. Não é barato. Tudo lá é muito caro. É lógico, né? Tem um lugar mais barato. Que é um lugar mais na rua, assim. Aqueles boca de porco, né? Acaba sendo um pouco mais em conta mesmo. Aí se você for comparar com Boston. Que é, na minha opinião, né? Tem muito mais opções. Restaurante brasileiro que você come aqui. 10, 20 pontos. Você come um prato de comida tranquilo. Comida saudável. Entendeu? Comida... Só por aqui. Comida brasileira. Tem vários restaurantes brasileiros lá. Pelo que eu consultei, só tinha uns 2 ou 3. Restaurante brasileiro. Tinha um lá que é... Nossa, essa moto aí é top. Da Honda. Go to win. É... Tem um lá que é tipo um fogo de chão. Já é um restaurante daqueles mais caros. Entendeu? Então... E tinha um outro também que era mais afastado. E eu não sei... Eu não cheguei aí. Né? O que eu fui foi um argentino. Eu comi uma parrilha lá. Carne feita numa chapa assim. O restaurante lota. Porque é uma coisa diferente. Entendeu? Aqui não tem, por exemplo, um restaurante daquilo. Entendeu? Olha lá o nome do lugar que eu tava. Ele tava ali, ó. Anchor. Aqui tem também. Lá tem o Anchor. E aqui tem também. Aqui no caso pronuncia Anchor. Eu não entendo porquê, mas... Vamos pronunciar do jeito certo. E eu fiquei sabendo, depois, que o hotel que eu fiquei lá é o melhor hotel de todos. Porque lá tem muitas opções, né? E outra coisa. Por ter muitas opções, acaba que fica barato a estadia. Diferente de um lugar igual a esse aqui, que como não tem tanto, então, né? Não tem tanta concorrência. Eles botam o preço lá em cima, botam o preço do tanto que eles quiserem. E a gente que tá aqui, que é o chão de fábrica, né? É obrigado a pagar. Porque o Anchor aqui, ele custa 700 pau uma diária. Lá eu fiquei 3 diárias, gente. 3 diárias. Não vou falar valores pra vocês não, porque eu acho que não é interessante. Mas... Mas uma coisa eu digo pra vocês. Vão preparados, tá? Com o cartão de crédito em dólar aí. Alto. Tem que ser alto. Porque a despesa lá não é barata. Não é barata. E, tipo assim... Não é que eu esteja preparado, né? Rony, você tá preparado? Você tava preparado pra você fazer isso e tudo? Eu falo pra vocês. Não tava tão preparado assim. Então agora eu vou ter que trabalhar o dobro aí pra poder cobrir essas despesas que eu tive indo pra lá. Então, se você quer ir pra Las Vegas, se prepara muito bem financeiramente antes. Tem um cartão de crédito, assim, alto. E pra vocês terem uma ideia, só de depósito lá dentro desse hotel lá, você tem que deixar 450. Só o depósito. Depósito, gente? O que é depósito? Rony, explica pra mim. Depósito é tudo que você vai fazer. Você vai alugar um carro, você tem que dar depósito. Você vai alugar uma casa, você tem que dar depósito. Você vai alugar um quarto, você tem que dar depósito. Ah, Rony, mas eles devolvem esse dinheiro depois, né? Devolve, se você não usar. Entendeu? Se você não precisar. Aí eles te devolvem integral. Mas dificilmente você vai entrar num hotel e não vai gastar nada nele. Vai ficar aí sem pagar, sem gastar nada. E outra coisa. Lá é um resort. Tem uma coisa que eu aprendi. Eu não sabia exatamente, né? Mas eu aprendi agora. Que você tem que pagar uma taxa de resort. Uma ou duas taxas, assim, de resort. Então, eles vão usar um pouco daquele valor. Eles vão usar, com certeza. Aí se você pegar uma água lá dentro. Uma bebida, alguma coisa dentro do quarto. Já cobra mais dinheiro. Então, quando você vê, eles usam o seu depósito todo, praticamente. Enfim. Eu viria pra Boston. Pelo fato de aqui pagar bem. Ah, Rony, mas a concorrência aí tá muito grande, tá? Quanto mais concorrência, melhor, gente. Porque é sinal que tem coisa pra fazer. Tá funcionando o estado, entendeu? Mas se você for pra um canto que não tem tanta concorrência. Porque também não estamos precisando. E aí? Adianta o quê? Você ir pra um lugar e não tá precisando de você? Eu sei de gente que foi lá pra Las Vegas pra trabalhar lá e se arrependeu. E quis voltar pra cá. E tem esse meu colega lá que eu conheci agora. Que veio pra cá pra experimentar Massachusetts. E se não gostou, voltou pra lá. É relativo. Bem relativo. Agora aí eu não vou largar Boston aqui pra fazer uma aventura dessa, entendeu? De ver o que vai dar na minha vida lá. E eu vejo muita gente fazendo isso e depois acabo voltando pra cá, tá? Não é só pra Las Vegas, não é? Orlando, Nova York. Outra coisa, outro lugar que eu não moraria de jeito nenhum. A cara do meio no chão ali, ó. Outra coisa que eu não faria. Morar em Nova York. Ah, Rony, mas lá o metrô funciona. Lá é bom pro carregir assim. Meu amigo, peguei um metrô hoje lá. Inventei de vinte ônibus, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô na... Tô voltando aqui pra rodoviária, ó. Porque a pessoa que vai me buscar, vai me buscar aqui na rodoviária. Eu só fiz um giro aqui pelo centro de Boston aqui pra mostrar pra vocês e acabei voltando, né? Eu saí do aeroporto. Eu andei uma hora dentro de um metrô. Na verdade eu tive que pegar dois metrôs. Um pra chegar no outro... Um metrô só pra sair do aeroporto. Deu outro pra chegar no centro de Nova York. No centro de Nova York, quando eu cheguei lá, que foi uma hora, né? Em pé. Em pé ainda porque... Não tinha vaga pra sentar nem nada. Fiquei cansado, né, meu amigo? Viagem cansa demais, gente. Quanto mais... Quanto mais longa a viagem, mais cansa. Assim, toda vez que for atravessar a rua, você tem que apertar assim, ó. Entendeu? Que aí ele vai... Fechar o semáforo lá pra você atravessar. Cara, não vale a pena. Uma hora em pé, praticamente. Depois, quando faltavam uns 10 minutos, saíram alguém lá da... Do lugar lá e eu acabei sentando. Mas foi só uns 10 minutos mesmo. Depois fui pegar o ônibus, né? Se você não souber falar inglês, você não vai conseguir pegar esse ônibus. Infelizmente, não é fácil, beleza? Porque você tem que perguntar pra eles. Eu tive que perguntar pra três pessoas pra chegar onde vende a passagem. Vamos lá. Vamos lá, gente. É, falando um voguinho aí, ó. E aí? Tudo bem? Beleza? Tudo bom com a internet? É. Sou youtuber. Tá, cara. Eu já tô vendo. Você quer ver se pode tudo? Não. Eu? Eu moro aqui, pô. Eu não gosto pra galera que tá vindo. É, pra galera que tá vindo. Vocês tão vindo de onde? Não, 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 não. Ah, são vindo pra Nova York? Não, não. Eu vou chegar dentro, meu. Ah, tá. Eu tava lá também. Tava vindo Las Vegas, aí vim pra... Tava falando um vídeo sobre isso, inclusive. Tava vindo Las Vegas, aí vim pra Nova York, de avião. Aí eu resolvi vir de ônibus dessa vez. Eu sou assim, cara. Não gostei muito, não. É cansativo pra caramba. Trem, eu acho que trem é melhor. Então, o trem é mais caro, né? Exatamente. Se for pra caramba, o trem é compensa pegar o avião, então. Mas eu sou alto, sou um cara que vem aqui, que vem também. Então. Vem vazio, né? Mas tu foi bom, né? Tem espaço que eu despecilhar. Então, eu consegui dormir, eu consegui dormir. Rony Zeri. Bota aí. Rony. Zeri. Rony. Não é? Não, é Las Vegas. É Rony. R-O-N-I. Peraí, mas de Las Vegas foi pra... Aí eu vim pra Nova York. Desci em Nova York. Tá. Entendeu? Aí depois eu peguei o ônibus e vim pra cá. Porque pra ir também eu precisei ir lá, pra eu ajudei uma pessoa a levar lá. Tem gente que tem medo de dirigir, né? Eu não tenho, eu vou pra qualquer canto. Aí eu... Falei, vamos lá, eu levo você lá e já me deu uma carona. É isso aí. Rony Mó do canal, bebê. É bom, eu gosto de ver vídeos lá. Valeu, então. Pode mostrar vocês aqui, irmão? Vamos lá. Olha aí, ó. Olha só, meu nome é? Segue aí, Pedro. Pedro. Tainara. Tainara. Beleza. Curso, comenta. Ativa o sininho. É isso aí. Valeu. Aí, galera. Já faz isso aí que eles estão pedindo, então. Segue o canal, porque tem vídeos quase todos os dias aqui, né? Vocês sabem. E hoje eu gostei com um pouquinho do centro de bosta. Estou esperando alguém me buscar. Conheci um casal de brasileiros aqui também. Que bacana, né? É nóis, então. Tamo junto. Tchau.